Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e com uma excelente, uma maravilhosa notícia para essa região, é que acabou de ser sancionado hoje uma quinta-feira, dia 27 de maio, aprovado a Bolsa do Povo, um bilhão de reais em investimentos, benefícios que chegarão a 500 reais, muita gente será beneficiada, agora a prioridade será dada às mães, às mulheres, você vai entender por quê, as mães terão prioridade, as mulheres terão prioridade nessa situação, um bilhão de reais, muita gente será beneficiada, foi sancionado o projeto hoje, os parlamentares tinham aprovado, faltava apenas essa autoridade de assinar, sancionar, sancionou, autorizou, está liberado, as regras vêm por aí, você vai saber que região é essa, tá? No final do vídeo também eu tenho notícia sobre a prorrogação do auxílio emergencial para todo o Brasil, vamos a partir de agora trazer todos os detalhes, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo para você um dia especial, um dia maravilhoso e que seja abençoado você e sua casa, que as bênçãos do nosso Senhor estejam com você em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem, vamos às notícias nesse momento, gente, olha, a gente vem acompanhando a Bolsa do Povo e que tinha sido aprovado, que os parlamentares tinham aprovado, mas ainda faltava ser sancionado pela autoridade máxima nessa região, é o seguinte, eu já pedi o like a você, faz isso, dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso agora, tá? Porque a gente vai se envolver no assunto e se deixar para depois termina esquecendo, dá esse like agora, tá? Nesse outro lado aqui, é para você se inscrever aqui embaixo, onde o teu nome escrevesse destacado em vermelho no seu celular, está vendo aqui embaixo? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, a gente foi sancionado hoje, quinta-feira, dia 27, no sudeste do país, o maior estado do Brasil, estou falando de São Paulo, olha aqui, os bons exemplos devem ser copiados. Poderia ser em todo o Brasil, né? O governador João Dória sancionou a lei nº 17.372, barra 2021, que cria o Bolsa do Povo. É o maior programa social já anunciado pelo governo de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo concentrar a gestão de benefícios, ações e projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A sanção foi publicada na edição de hoje, quinta-feira, no Diário Oficial do Estado. Com essa sanção, o governo já está autorizado, por decretos e resoluções, a implementar as novas ações sociais ou ainda incrementar benefícios e a abrangência dos programas existentes. Além disso, um comitê gestor foi criado com a finalidade de gerir, implementar todas as diretrizes e normas desse programa. Só para você ter uma ideia, somente esse ano estão previstos um bilhão de reais em recursos para o Bolsa do Povo, um bilhão de reais. Nele foram incorporados os programas Renda Cidadã, Via Rápida, Bolsa Trabalho, Ação Jovem, Bolsa Talento, Bolsa Talento Esportivo e também o Auxílio Moradia Emergencial, que é o aluguel social. Também está prevista a contratação de mães e também pais nas escolas, além da contratação também de agentes e apoio na saúde. O Bolsa do Povo vai pagar benefícios de até 500 reais e poderá beneficiar meio milhão de pessoas direta e indiretamente nos 645 municípios em todo o estado de São Paulo. Bem, com a aprovação do programa Bolsa do Povo, o programa Bolsa Trabalho poderá chegar a um salário mínimo, a jornada de atividade poderá ser fixada entre 4 a 8 horas por dia, 5 dias na semana. A sanção incorporou contribuições dos deputados ao projeto de lei enviado pelo governo de São Paulo como a priorização das mulheres vítimas de violência doméstica ou mães que são a rimo da família, ou seja, as monoparentais para receberem os benefícios sociais. As mães-chefes terão prioridade, como falei, às mulheres e essas mães terão total prioridade para receber isso. Agora, tarde e parabéns aos deputados que aprovaram. Estava aguardando a sanção, a aprovação, a assinatura desse mandatário, que é o governador João Dória, e está dando um exemplo espetacular do que a gente já vem batendo na tecla, que os bons exemplos devem ser seguidos. Um bilhão de reais, quase ou aproximadamente meio milhão de pessoas serão beneficiadas, será dada prioridade às mães, às mulheres que passaram por algum tipo de violência, ser, enfim, as regras serão divulgadas já nos próximos dias, a gente vai acompanhar de perto esse programa Bolsa do Povo no estado de São Paulo, mas poderia ser aí, por exemplo, no seu estado, na sua cidade, você de outros estados, poderia ser. Por isso eu digo, os bons exemplos devem ser copiados. Já pensou você receber até 500 reais? É o que vai acontecer. Muita gente será contratada. Pais e mães serão contratados para trabalhar nas escolas municipais, estaduais. Os bons exemplos, gente, eu sempre digo, tem que ser copiado. É por isso, você que deseja que isso aconteça também no seu estado, na sua cidade, compartilhe esse vídeo para que chegue até o seu governador, até o seu prefeito, aos deputados estaduais, ao seu estado, aos vereadores na sua cidade, toda cidade, todo estado tem uma verba destinada. No estado difícil que estamos, no momento difícil que estamos enfrentando, eu sempre digo que a maior riqueza de um estado, de uma cidade é o povo. O povo é a maior riqueza acima de tudo. Só fica abaixo de Deus, lógico, né? Nosso Senhor sempre acima de tudo. Mas o que adianta você estar guardando dinheiro da União, por exemplo, guardando dinheiro do estado, da prefeitura e as pessoas morrendo de fome, as pessoas passando uma situação delicada? Tem que botar a mão mesmo, liberar, aprovar auxílio, benefícios, kits, cestas básicas. Tem que aprovar programas nesse momento. Quando passar a pandemia, o povo volta a trabalhar e os impostos voltarão e, de novo, voltará tudo ao normal. Mas, nesse momento, é fundamental apoiar, sim, e aprovar esses projetos. Eu sempre digo, os bons exemplos devem ser copiados. Está de parabéns, portanto, aí, os parlamentares de São Paulo, governadores e também os deputados estaduais. Lembro que essa iniciativa vai beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto de lei número 17.372-2021, que cria agora o Bolsa do Povo, que é, já vinha falando isso em vídeos anteriores, você que acompanha o nosso canal, está sempre muito bem informado aqui, é o maior programa social criado por um estado brasileiro. Sem sombra de dúvidas. Bolsa do Povo, gente, vai pagar até 500 reais e vai beneficiar meio milhão de pessoas. São 500 mil famílias que serão beneficiadas. Ó, a ampliação do renda cidadã de 80 reais vai para 100 reais. Vai ter a contratação de aproximadamente 20 mil pais e mães e alunos das escolas públicas para trabalhar de até, pelo menos, quatro horas diária. Tá? É muita coisa boa. E, nesse momento delicado e difícil, dá de parabéns. Eu falei a você sobre a prorrogação que o ministro Paulo Guedes, ele já defende, já falou que, de fato, vai ter aí o auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende uma, duas parcelas. O ministro Paulo Guedes já vem falando que, se houver, se continuar a pandemia, então a gente sabe que a pandemia continua, então teremos sim prorrogação. Então, abril, maio, junho, julho, então deve ter agosto e setembro. E a gente está com a bandeira levantada, sim, porque queremos auxílio até dezembro. E que seja de 500 ou 600 reais. Não esse valor baixo aí de 150, 250, 375. Vamos continuar com a bandeira levantada pelo Brasil, pelos mais humildes, pelos que estão mais precisando. Se você é a favor de que haja a prorrogação até dezembro e que volte aos 500 reais ou 600 reais, compartilhe esse vídeo, dá a tua opinião, é importante demais. Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, blogalexsilva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blogalexsilva, lá no Instagram. Parabéns aí ao governador de São Paulo, parabéns aos deputados estaduais de São Paulo, parabéns ao povo de São Paulo. Poderia ser um seu estado também. Portanto, compartilha, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.